Para dar início ao campeonato piauiense de futsal, Tiradentes e MP3 a Inter se enfrentaram na quadra do setor de esporte da Universidade Federal do Piauí. O Tiradentes conseguiu dois gols sem ter goleiro entre as traves. Os dois tempos foram bastante acirrados. O placar final foi de 4 para o Tiradentes e 2 para o Inter. O artilheiro do jogo foi o Ala Leno. Foi um ótimo jogo, mas o único problema foi alguns erros de marcação, sendo que a gente não implantou o que a gente treinou durante a semana. Mas foi um ótimo início, pelo fato de ser a primeira partida do campeonato, ser a abertura. Mas foi um bom jogo. Erramos um pouco, não tanto, mas deu para fazer o gol. O que precisa melhorar? Tem que melhorar a marcação. É o ponto forte do nosso. Está sendo um ponto fraco. A gente está marcando errado, está errando. O time está vindo, fazendo um gol. Muito beijo em cima da gente. Tem que treinar isso para poder superar nos próximos jogos. Isso. Durante a semana tem que treinar e contar com o pessoal para ir realmente para o treino, para a gente ajeitar isso aí. No total, entre todas as categorias, são 107 equipes. Pela primeira vez, a competição definirá o representante do estado para a Taça Brasil de Futebol Divisão Especial. O campeonato segue até dezembro. O campeão do estadual, 2013, tem vaga garantida na Taça Brasil, divisão especial para 2014. Então, o objetivo desse evento é exatamente o campeão dar o direito de participar da Taça Brasil, divisão especial, que a gente está querendo sediar. A gente, de acordo com a reforma do Verdão, porque ninguém sabe a previsão, e até novembro nós temos que fazer a solicitação para sediar esse evento aqui em Teresina. Mas nós só podemos sediar, ou pedir, melhor dizendo, se o Verdão estiver em condições de receber um evento desse nóis. Obrigado. 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 Obrigado.